Gamers, bem-vindos a mais um vídeo de Palworld aqui no canal. Hoje eu quero explorar a minha primeira masmorra. Eu ainda não entrei em nenhuma delas, já passei pelo menos por duas e por curiosidade eu queria gravar, talvez haja lá alguma coisa interessante dentro dessas masmorras ou talvez nem haja nada de especial. Por isso eu quero que tu venhas comigo e ver também o que é que está dentro de uma destas masmorras. Então gamers, sem mais demoras, vamos lá ver o que é que se encontra dentro de uma masmorra em Palworld. A masmorra que eu vou experimentar é logo aquela que podem entrar no começo do jogo. Esta eu mostrei no meu vídeo de como é que podem começar o jogo da melhor maneira mas no mapa ela vai ficar aqui na parte de trás do primeiro sítio que desbloqueiam a viagem rápida nesta praiazinha. E o recomendado para aqui é nível 13. Se eu tentar entrar podem ver nível 13. Deixem-me só aqui mostrar-vos então os palos que eu tenho no meu grupo. Este é de nível 15, este está a nível 10, nível 14, nível 13 e nível 15. Por isso eu não estou totalmente mau para vir aqui e o meu jogador está a nível 15. Por isso nós estamos um pouco preparados. Claro que se calhar eu devia arranjar mais flechas mas por agora vai dar. Vamos lá entrar na masmorra e ver o que é que eu vou encontrar por aqui. Uma coisa que eu reparei é que isto tira-me logo o meu palo mas eu posso voltar a chamá-lo e voltar a montá-lo. Parece que existem aqui uns quantos palos diferentes. Este normalmente nunca o tinha visto no mundo aberto. E ele foi congelado. Eu quero que ele não morra. Que é para eu poder capturá-lo. Ou pelo menos tentar capturá-lo. Ele ainda tem tanta vida creda. Oh cuidado com aquela bolinha. Que aquela bolinha é perigosa e ela persegue-me um bom bocado. Isso. Ok deixa cá ver qual é a chance. 22% de uma bola normal. Eu tenho daqui bolas megas que eu estive a fazer. O que me aumenta para 61%. Por isso vamos lá ver. Eu não tenho muitas. Não trouxe muitas também. Feito parvo. Oh credo. Já me gastou 3 bolas no total. Anda lá. 98. Ah é isso mesmo. Aí está capturado. Capturámos o mau. Ok. Eles querem brincar. Se eles querem brincar nós vamos brincar. Eu não esperava que houvesse aqui inimigos humanos. Mas o problema na realidade é deles. Já foi. E aquele está quase quase morto. E também já foi à vida. Não sei. Não largaram é nada de especial. O que é apenas algumas moedas de ouro do que eu vi. Nada de especial. Não estava à espera de aparecer inimigos humanos. Mas não há grande problema também. Nós matámos eles facilmente. Há aqui alguma coisa em cima. Não. Eu não sei qual o objetivo destas masmorras. Se é simplesmente explorá-las e apanhar palos. Ou se existe algum objetivo em concreto que eu tenho que fazer. Existem 4 caminhos. Vamos começar por este aqui. Ali existe mais inimigos humanos. Por isso vamos tentar eliminá-los o mais depressa possível. Estas masmorras realmente têm muitos humanos. Até ao momento eu não vi quase nenhum pau. Tirando aquele primeiro que capturámos. Ainda não vi mais nenhum. Tem sido só humanos atrás de humanos. O que é um bocado desapontante. Mas também ainda estamos no começo da masmorra. Isto aqui é realmente muito grande. Mas eu não vou partir nada. Porque eu não quero ficar com demasiado peso. Tirando isso aqui dentro desta gruta. Não há mais nada de especial. Não há nenhum pau. Não há assim nada de novo. Para poder apanhar. Tirando dos inimigos humanos que eu matei. Por isso nós viemos dali. Vamos então nesta direção. E ver o que é que há aqui para a frente. Eu até estava à espera de encontrar alguma coisa. Que ativasse ali aquele circo. Porque aquele circo está tão brilhante. Vejamos o que é que há para estes lados. Mais uma passagem. E credo. Existem montes e montes e montes e montes de inimigos. Não. Vai-te embora. Agora estão ali presos. Eu não me importo. Estão aí presos. Tomei lá um canhão de gelo. E agora mais um ataque de fogo. E... Ah, é muito curto. É muito curto. Dá-lhe aí uma bolinha. Ok. Estes também já foram. E eles estão à porrada com outros palos. Aqueles ali eu já tenho na minha equipa. Por isso eu não vou precisar de apanhar um daqueles. Vamos tentar eliminá-lo. Ih, está quase morto. O gajo desviu-se do gelo. Eles já mataram também os palos todos. São faltas de manutu. Está desfeito. Ok. Existe mais alguma coisa aqui. Ah, é. Está com o gelo. Ainda lhe sei outra bola de fogo. Ou de bola de seja lá que for. Oi, está aqui um baú. Que eu vou precisar de uma chave de bronze para abri-lo. Que eu acho que tenho no meu inventário algumas. Já, vejamos abrir. E há, consome a chave bronze. Ouro, esquema de roupas de pano. Flechas 10. E eles estão a largar aqui umas quantas bolas. É apenas ser bolas normais. Agora, deixa lá ver o que é que é o esquema de roupa. Com isto em mãos é desbloqueada a receita de roupas de pano raro. Que você pode criar em pancada primitiva. Então eu posso carregar e usar. Ou simplesmente aprendo. Oi, 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 oi. Este há bocado não estava aqui. Este é novo. Deixa lá ver se eu não o mato. Porque eu ainda não vi nenhum destes. Vamos lá mais uma. Ah, e morreu mesmo. Não era a minha ideia matar. Não era a minha ideia matar. Então aqui o meu amiguinho estava com um bocado de fome. Vamos aqui alimentá-lo. Ok. E a mim também, que eu estou aqui com um bocado de fome. Este eu já tenho, mas é experiência que eu ganho. Isso. E agora, utilizei o nosso poder e ele já foi à vida. Então mais alguns palos estão a aparecer do nada. Ainda bem, porque realmente não havia mais nada de especial. Olá. Isto é o que é o boss? Ah, o boss. Nível 11. Por isso é que eles recomendam o nível 13. Será? Eu já tenho um destes na minha box, mas... Deixa lá ver se eu consigo apanhar este aqui. Tipo... Ah, ok. Estava a ver. Não estava a fazer nada. Por acaso, eu não sei se este palo que nós estamos a utilizar vai ser o melhor. Porque... Lá está. Ele é a erva. E nós queremos um palo que seja de fogo. Eu vou ter que sair deste rapidamente. E agora, vamos mandar o meu de fogo. Ver se faz alguma coisa. Deixa-me aqui mudar a minha arma. Uau, o meu arco. Eu podia ter trazido um arco de fogo, mas... Não estava à espera de encontrar aqui um boss. Quer dizer, uma pessoa calcula que há já aqui alguma coisa, não é? Para estas esmorras terem tempo. Ah, eu creio que estou para esse. E ele já não falta muito. Vamos chamar o meu palo, antes de mais nada. Eu não sei se estes boss em si dão para apanhar. Sinceramente, não sei. Vamos aqui afastar um bocadinho. Ok, eu vou precisar de chamar um palo. Que é para ele não me matar e concentrar-se no palo. Ok, agora, 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 agora. Ok, 33%. Ui, eu estou quase morto. Anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. Apanha o primeiro boss. Boa! Apanhámos o nosso primeiro boss, gamers. Ya! A sério. Então, a emas morra em si tem um boss e parece que agarrámos semente de trigo e cristal de palúdio. Item defeituoso, escavando de ruínas antigas. Contém muitas informações sobre tecnologias perdidas. De valor extremo e elevado, é procurado por todas as pessoas. E também temos carvão mineral. E o que é isto aqui? Esta orba? Orba dragão valioso. Orba coletada de um palo semelhante a uma joia. Comerciantes podem comprá-la por um preço elevado. Então, não serve para mais nada. E o que é que é aquilo? Para eu poder sair da... Da masmorra, talvez? Vamos primeiro ver o que é que há nos baús. Manual técnico avançado, que dá sempre jeito. E um pingente. Isto eu posso utilizar. Ya! E agora temos mais um ponto tecnológico para poder utilizar. E agora? O outro equipou logo. Eu não sei. Está aí. E há equipou logo. Acessórios que aumentam a velocidade de trabalho apenas um pouco. Apenas um pouco é melhor do que nada. Eu vou aumentar aqui o meu vigor, o meu folgo. Vou confirmar. E isto agora eu penso que seja para sair da dungeon. Ya! Infelizmente não foi uma dungeon muito longa. Mas eu também não explorei ela toda. Simplesmente fui explorando e encontrei logo então o boss e a área final. Mas isto é o que podem esperar, pelo menos, das masmorras gamers. Um sítio que podem encontrar uns quantos inimigos humanos. Não sei se vai ser o caso todos. Há alguns palos que podem não encontrar logo no mundo. Pelo menos ali havia alguns que eu nunca os tinha visto aqui neste mundo normal. Apesar de um deles me ter escapado. E alguns itens diferentes, talvez. Não sei. Como ainda não apanhei nenhum deles, não sei ao certo o quão diferente é que eles são. Eu não queria apanhar este desgraçado. Este é uma mega bola para nada. Mas gamers, isto então fui eu a explorar a minha primeira masmorra em Paulo. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste dela. Achavas que ela ia ser assim ou estavas à espera demais? Estou mesmo interessado em saber o que é que tu achaste. E claro, se acabaste por gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. E subscreve-se se for de novo no canal. Para não perderes nenhum conteúdo que eu venha a trazer de Paulo. E enquanto deixas o teu comentário, podes ver os links que estão afixados no comentário ou no topo da descrição. Para poderes comprar jogos mais barato para todas as plataformas. Ou bebidas energéticas com calorias muito baixas. E utilizo o código JPLAYS para teres 10% de desconto. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers, continuem a jogar.